Ei Vitória, dia 14 de agosto a gente vai se ver no Ilha, na turnê Baiuno. É isso aí, a gente vai ouvir as músicas novas do disco. E depois de umas três horinhas aí a gente lembra os carnavais que a gente já viveu junto, os momentos todos, saudades de vocês, o espírito tá santo pro dia 14 de agosto. Espero todo mundo no Ilha. Vem, 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 eia!